Olá, meu nome é Ulis Barleta Mato, sou aluno de Letras Vernáculos, estudante de Iniciação Científica, sob orientação do professor João Paulo Cirino, nosso projeto de tipologia de classe de palavras, e eu venho trazer um recorte desse projeto, que a apresentação é intitulada A Importação da Palavra, Gramáticas e Construtos Teóricos Ocidentais nas Línguas Ciníticas. Por línguas ciníticas, eu quero dizer uma família de línguas faladas na China, das quais mandarim, cantonês, raca, vivé, com mais de um bilhão de falantes. E apesar de uma história escrita de mais de 3 mil anos e grande tradição técnico-científica, a China, até o século XVII, não tinha feito gramáticas de suas línguas, não existiam gramáticas de suas línguas, e até o século XX não conhecia, não usava o conceito de palavra. O que isso quer dizer? A tradição linguística chinesa sempre gerou em torno de elaboração de dicionários, estudos de léxico e fonologia. Talvez por um caráter pouco flexional das línguas chinesas, houve uma escassez de estudos de morfo-sintaxe, situação muito diferente da Índia, que mesmo antes do contato com os europeus, tinha extensa produção de gramáticas, como a gramática de panini e estudos em morfologia e em sintaxe. Somente no século XVII, com a chegada de missionários europeus, as primeiras gramáticas, como conhecemos, seriam elaboradas, tendo por objeto as línguas chinesas, as línguas ciníticas. Uma delas, a primeira, foi a arte da língua tiontiu, uma língua falada no sul da China, feita por um espanhol, Melchior de Manzano, e ele traz todo um aparato teórico europeu, como, por exemplo, tabelas de conjugação, para as línguas ciníticas, que são línguas cujas palavras são invariáveis. Então, temos, por exemplo, que a conjugação do verbo lai, vir, é nada mais nada menos do que o verbo invariável acompanhado dos pronomes. Um outro espanhol, o Fratis Colaro, em 1793, também publicou a arte da língua mandarim, e ele também traz construtos teóricos europeus como declinação, como no latim, no grego clássico, só que as línguas ciníticas, elas são invariáveis, então as palavras elas não variam em caso. Apesar disso, ele traz exemplos de declinação que, na verdade, são os substantivos acompanhados de partículas. Seria somente no século XIX que a primeira gramática nativa sobre uma língua da China seria feita, o Ma Xu Wanzong, feito por Ma Zian Zhong, em 1898. Porém, o autor era assumidamente afiliado à tradição linguística europeia, e ele associava o sucesso das nações europeias às suas gramáticas, inclusive. Ou não, é de se espantar que ele trouxe também o capital teórico da linguística europeia. Ele traz verbos, substantivos, conjunções e nomeios com base na unidade que até então, por milênios, a China tinha usado para analisar sua língua, que é o 子, que é a letra, o caractere, que não é igual à palavra, pois muitas das palavras das línguas chinesas são formadas por dois ou mais caracteres. Seria somente no século XX que palavra seria utilizada para falar das línguas ciníticas. Com o Hai Yu Ping, que foi o esforço de romanização oficial da República Popular da China, em 1950, então, por ser romanização e utilizar um alfabeto, era necessário saber onde colocar o espaço nas palavras. Então, todos os termos que no Ma Xu Wanzong são trazidos, como, por exemplo, o verbo Tung Tzu, que é um Tzu de ação, viram Tung Tzu, que é uma palavra, um Tzu de ação. Só que o conceito de palavra é muito debatido nos chines até hoje. Temos palavras separáveis, como Yu Qian, que pode ser modificada ou também separada por advérbios. Temos palavras elásticas, como, por exemplo, Xie Tzu, que é escrever, mas também pode aparecer como Só Xie. E essa é uma série de fenômenos característicos dessas línguas que mostra que o construto palavra também foi um construto, assim como a gramática, trazido pelos europeus e que não se adequa tão bem à realidade da língua chinesa. Então, até hoje, há uma série de debates. Por um lado, temos alguns linguistas chineses ou não, que dizem que nem toda língua tem um tipo de unidade que se comporte, na maioria dos respeitos, como a palavra, como Yuan Wenchao, ou como James Myers, que diz que há sim uma palavra no chinês, mas que ela é um pouco complicada de se delimitar. E a discussão segue. Apesar disso, temos a clara certeza de que ambos os construtos, ambos o jeito de se produzir gramáticas e o construto palavra são importações ocidentais à China. Essas são minhas referências. E muito obrigado.